Foi praga de puta, ó. Do nada, tava uns raios de sol. Do nada, veio uma nuvem e tava uma tempestade se formando. Só porque nós ia pra praia. Se besunta de repelente. Eu já passei, né? Porque o Alva falou assim, gente, pega dengue de novo. Claro que pega. A gente pegava só uma vez, menina. Né, fi? A segunda é hemorrágica. Você chega a peidar sangue. É, não é, Leide? Pegar não, cagar raios de sangue. Viu? O que que caga raios de sangue? Caga sim, o Gilson cagou quando ele pegou a sua na venda. O Gilson o quê? Por que que vocês acham que o Alvaro vive doente? Ele falou, amiga, fiz umas comprinhas no mercado. Ah, falei que tudo, uau. Cheetos Crunch, Nissin. Aí ele falou assim, ai, eu tô comendo frango. Isso aqui é pó, gente. Aí ele não satisfeito de tomate. Papagaio. Eu tô me olhando assim, eu acho que eu sou meio torta. Olha como tá. Tá vindo assim? Ahn. Você acha que eu sou torta? Hum... Porque cada vez que eu me olho mais, eu vejo mais defeito. Amiga, eu só acho que sou na cabeça, porque a tua cabeça é inflada. Eu acho que é o cabelo, não é? Ó, eu tô ereto. Hum. Eu tô me vendo torta. Eu acho que é a cabeça. Será? Porque se empurrar numa ladeira, ela já dá volta no mundo. Venilu, vamos levantar? Chega também. Não, gente. Álvaro, chega chamando. Vocês acham que padrão não trabalha não, é? Padrão é só musculozinho? E, Venilu... Eu vou acordar, eu vou ser bonita. Ó, a hora que ela bota, vai despertar. Seis da tarde. Boata, Babará. Boata, minha calcinha de lá. Eu tenho que trabalhar mais ainda. Vamos pra academia ficar bonita, Venilu. Ou você tá achando que ser bonita é só no Instagram? Bora, Venilu, a gente quer ver você acordando. Vem, Vini, vamos... Deixa eu ver. Vamos ver se você serve beauty. Porque no Instagram tem face app. Você sabe quem pega, Venilu? Vamos ver se... Gente, era tudo mentira. Lucas, vamos levantar pra acordar, pra trabalhar. Não, padrão, acorda. Deixa, deixa eu dormir. Só que a Venilu, ela acorda picado. Ela acordou, ela ficou às nove e meia, zumizando e voltou a dormir. Lucas, acorda às sete e meia da noite. Mentira. Vem, Leite, vamos pra academia que eu já entendi. Bom dia, Vini. Que coisa linda você, quando você acorda, Vini. Para de ser falsa, Leite. Você falou assim pra mim, aí ele é mais bonito no Instagram? Vamos pra academia? Tu vai pra academia, hein? Lógico. Essa Rafa é uma comédia, viu? Por quê? Porque ela vai de fio dental, tudo dia ela vai de shortinho. Equilibrio, meu amor, eu sou puta. E ao mesmo tempo, uma coisa mais vegana. Esse aqui, o tanto de remédio, parece ser uma filial da Droga Raia. Gente, eu acho que eu sou muito acessível. Eu sou um jeito feio da mente que o Bíblico não tem nada. Não dá pra voltar a cara, né? Não dá pra mim, amiga. Mas olha pra que a tatueira... Ah, eu acho bonitinho? Olha, olha, bonitinho. Bonitinho não é bonito. Vamos trabalhar com o que a gente tem? Não, amiga, você vai dizer que eu sou feia. Você pode dizer que eu não sou feia. Depois de meia-noite, a pessoa pega qualquer coisa. Amiga, fica tranquila. Falaram que você só é bonita na internet, não é verdade. Eu acho que você é a mesma coisa. E outra, esqueci o que eu falei. Eu esqueci o que eu falei. O bicho tava sendo motivacional. Mas eu esqueci. Olha quem eu peguei voando aqui, ó. Eu vou analisar bem você. E vai ficar deitadinho aqui sobre a mesa. Do lado do repelente. Pra servir de exemplo pros outros. Esse aqui não é a Aedes aegypti. É uma priminha, amor. Porque foi logo fofocar que tinha seis pessoas aqui dentro. Cheia de sangue pra ser chupado. Tá achando que ia fazer festinha da uva? Pula, pula, pipoquinha, pula. Ai, eu acho que é uma cera bonita aqui. Me desculpe. Que aqui é só Raimunda. Feia de cara e boa de bunda. Ai, como a padrão sofre. Vamos, Vinilu. Fica a gurita. Eu peguei a Aedes aegypti. Toma. Toma, pega. Por que você me gosta de mosquito na mão? Do jeito que eu amo. Cabeste no sol, tomando Danone. Hum. Agora chegou. Que bom que ele teve senso, né? A Leide tá lavando o que ele sujou. Tem alguém que trabalha aqui pra você? Alguém trabalha aqui. Fiz comida, fiz café. Pois agora, você vai servir... O que é como é isso aqui? A bagaceira que ele deixou. Leide, fala que agora ele vai chamar a gente de pá. Pá, troa. Você não põe na onda da Natal, viu? Ah! O que você comprou de Patrícia? Faz unboxing. Na Renner, Leide? Quero saber o que você comprou de alto luxo. Esse vestidinho. Tá, meu amor. Tá, meu bem. A Leide, ela não deita. O que é isso? Outro vestidinho, porque eu gosto de vestidinho. Ai, você gosta, Leide? Você adora luxar, né? Falou que a festinha da uva na Renner, você tá dentro. Esse cropped. Tá, meu amor. Chique. A Leide comprou um pijama pra trocar aquela roupa que ela tava dormindo. Que já tava com cheiro de xixi. Quê? O xixi do pijama, ela vinha em socorro. Nossa, o xixi dela já tava em 4D. Correndo da roupa. Gente, Lucas. Você tá cagando de novo? Não. Eu faço xixi sentado. Ai, faz. E se eu assisti só com cheiro de bota? E fica... Eu não senti o que o cheiro é esse do xixi. E fica sentado aí, tá? Pra te dar hemorroida. Eu não te quero, não. Eu quero dinheiro, tá? Por que tá fazendo esse serviço? Chuva na loucura, pegou e não devolveu. Eu falo, por que você não... Tem lenço aí do teu lado? Esse é pra finalizar com... Ah, que cu fresco! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí